E aí pessoal, os Tusk Riders estão ganhando muito mais espaço nos live actions do universo de Star Wars. A primeira aparição deles foi em Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, quando Luke Skywalker os denominam como O Povo da Areia. Mais tarde, no Episódio 1, A Ameaça Fantasma, o Povo Tusk, eles aparecem de relance lá na Corrida de Pods, quando Anakin Skywalker está pilotando seu Pod Racer. No Episódio 2, O Ataque dos Clones, Anakin Skywalker desima uma vila inteira de Tusks, porque ele foi dominado pelo lado sombrio ao se vingar da morte da sua mãe. Essa cena foi uma das mais chocantes da franquia e ele arrebenta com toda a vila do Povo da Areia. Mas agora, o Povo da Areia está ganhando muito mais destaque com a chegada das séries The Mandalorian e principalmente agora na série do Boba Fett. Porque até então se dizia muito pouco do Povo da Areia nos filmes. O que sabíamos era que eles eram povos primitivos, complexos e nativos de Tatooine, que já foi um planeta com um vasto oceano e que agora é um planeta desértico. Mas o mais misterioso é por que essas criaturas usam máscaras e vestimentas desde que nascem. E como será a verdadeira aparência de um Tusk? Então vamos tentar revelar tudo isso agora nesse vídeo. E se você gosta de Star Wars, se inscreva no canal, comenta e deixe aquele like. Mas não deixe agora. Primeiro assiste o vídeo, né? Vamos assistir o vídeo quando você sentir que é um momento de dar aquele like, dar aquele like pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado e vamos lá! Em uma história em quadrinho de 1978, Luke Skywalker se prepara para tirar a máscara de um homem da areia depois de nocauteá-lo. Então Luke menciona Eu serei o primeiro homem em 200 anos a ver como é um Tusk Rider sobre sua máscara. No entanto, a aparência do Tusk não foi revelada nesse quadrinho. Em 1993, existia um jogo de carta de Star Wars. E nesse baralho tinha uma imagem de um Tusk sem máscara. Veja essa imagem. O que vocês acharam? Comenta aqui! Em 1997, surgiu um jogo publicado pela LucasArts, lançado para Microsoft Windows. Foi um jogo chamado Star Wars Jedi Knight Dark Force 2. Que introduzia uma tribo chamada Grave Tusk. Essa tribo aparentemente não usa máscara. Dá só uma olhada! Já na famosa Dark Horse Company, em 2004, criou um HQ que revelava uma história, um sonho de Anakin, em que ele revivia um momento mais sombrio da vida dele. Que foi quando ele desimou aquela vila Tusk no episódio 2. Esse sonho revela a face de um Tusk. Essa visão, esse sonho macabro que o Anakin teve, revela um Tusk Rider desmascarado. Porém, é uma visão, é um sonho. Então, não quer dizer que seria a verdadeira imagem da criatura. Boba Fett não é o primeiro não Tusk a ser aceito em uma tribo da areia. O mais famoso é provavelmente o Asharad Hatt, também conhecido como Dark Krait. Esse nome é uma alusão ao dragão Krait, que vimos lá na segunda temporada de The Mandalorian. O rosto do Krait foi visto várias vezes, porém ele não é da raça Tusk Rider. E para finalizarmos, existe a teoria de que os Tusks teriam uma cara de morsa. Isso tem teorias de que os Tusk Riders têm uma aparência que lembra uma morsa, por causa do barulho que eles fazem ao se comunicar. E aquilo lembra o mesmo som do animal. Outra coisa que bate com essa informação, é que a gente tem que lembrar que foi mencionado que o planeta Tatooine já teve um grande oceano, que cobria todo o mar de dunas. Que os Tusks são criaturas nativas de Tatooine, e que na teoria viveram milhares de anos sobre o mar. E as morsas são animais aquáticos. Daí vem a teoria de que eles terem que usar máscaras e vestimentos para se adaptar no deserto. Seria interessante se a tecnologia das roupas Tusks servissem para evitar o desperdício da água, filtrando a umidade do corpo, assim como em Duna com os Frames. Duna, para quem não sabe, serviu como inspiração para George Lucas criar Star Wars. Os Frames lá em Duna usavam trajes com sistemas completos de filtragem de água, chamados trajes estiladores. E aí, será que faz algum sentido? Por favor, comentem. Lembrando que todas as informações que eu trouxe aqui hoje para vocês não são canômicas. Venham do Legendas e Teorias. Se a Disney quiser alterar qualquer coisa, ela pode e deve fazer. Então, se você gostou aqui do vídeo, dá aquele like. Agora, dê aquele like. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Agora, pode curtir, compartilhar com todo mundo se gostou do vídeo. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Toda quinta-feira, estamos fazendo um live sobre o livro do Boba Fett, que é uma série que está muito legal. A gente vai falar os pós e os contras e tudo o que achamos sobre a série. Muito obrigado, valeu e fique para ver mais vídeos. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!